Ai ai caramba, eu to olhando ali naquela casa mal assombrada e eu to vendo que galera No vídeo de hoje nós vamos espionar o Hug Wug, aquele bicho maldito do pop playtime Pessoal, se você ta curioso pra saber como que vai ser, ainda mais que a gente ta nessa semana de Halloween agora né Vai deixando o seu like, acompanha o vídeo até o final pra gente ver o que ele vai fazer O meu medo é ele fazer muitas coisas ruins com várias pessoas na rua Então como nós somos um Flash aqui no vídeo de hoje, o nosso dever vai ser espionar ele e depois prendê-lo em alguma jaula Bora ver o vídeo até o final pra ver como que essa história vai se desenrolar, eu to muito curioso pra saber Ai ai beleza tá, é melhor eu ir de fininho aqui porque eu já to vendo que ele ta por ali, olha ele ali Ai, vendo alguma coisinha enquanto eu faço um cocôzinho, deixa eu ver aqui esse vídeo Olha Ah Nossa na boa velho Ele ta assistindo o Lipão Gamer pessoal Deixa que terminar aqui O XI Pronto Lipão ta xingando Ai Pronto, fiz um cocôzinho Agora ta na hora de executar um trouxinha Tai-Lap O que que ele vai fazer com esse nome? Tá pronta a sua cova, viu? Não, minha cova não Cachorro-quente hot dog Suas últimas palavras Cachorro-quente hot dog Ai, meu Deus que eu não sou bandida Ai, eu vou entrar pra minha casa agora Galera, o Hug É muito malvado Ele matou o gorducho e jogou ele dentro do Da cova E nem cabe direito ele aqui Ai, eu caí junto com ele Eu vou voltar lá pra fora pra ver o que tá acontecendo Tô ouvindo muito barulho Se esconde o flash Pronto, pronto Corpinho está aqui Nossa Ah, vamos se esconder aqui Ele não pode descobrir que nós estamos aqui Ele tá aqui no fundo Queima, queime Opa, o que eu vi? Tô tendo alucinações Pena que eu não consigo enxergar direito Ai, meu Deus Eu vou entrar pra fazer um ovo Galera, parece que ele vai entrar pra fazer um ovo Nós temos que investigar ele Tá, vamos ver Aqui, cadê Parece que a cozinha da casa dele fica por aqui Hum, até que o cheirinho tá bom Olha, ele tá fazendo realmente o ovo Vamos esconder aqui, ó Não, tem que ele não me ver Oxi, tem um corpo de outro Outro Hug morto Ai, meu Deus Tem que esperar isso daqui Deixa eu fazer outra coisa aqui Supino Pronto, deixa bem forte meus bracinhos Porque eu vou ter que estralar muitos pescoços Galera, esse Hug Wug é muito mais grave do que eu pensava Ele é muito mais malvado do que eu achava que ele era Isso tá me deixando muito cabreiro Pronto Ai, meu Deus do céu Eu tive uma pane Calma, eu vou dar um susto nele Eu vou sair correndo pra ele não me ver Vai, vai, vai Pronto Ele não me viu, ele não me viu Ele é burro Vamos ver se ele vai Ele vai um susto Oxi Ele nem reagiu Ai, eu saí fora do meu corpo Vamos ver se com três granadas ele Galera, ele não para de fazer exercícios Eu quero espionar pra ver se ele vai fazer alguma maldade Uou Parece que ele caiu, galera Bora acompanhar aí mais uma vez Pronto, ele está de volta E agora eu acho que ele vai pra cidade Ai, meu Deus do céu, eu caí aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pronto Ai, meu Deus O que é isso que está acontecendo com a minha casa? Deve ser maldição da minha mãe Eu vou pra cidade e mata a gente Galera, vamos seguir ele até a cidade Ele deve pegar algum carro Alguma coisa assim Já sei Uma ideia legal que a gente pode fazer É sabotar o veículo dele Aqui Ai, peraí, peraí Aqui, ele tem um Meu carro aqui, peraí Peraí, ai, meu carro Eu tenho que pegar a minha plantação primeiro Pronto, eu vou pegar a minha plantação Tomara que ninguém sabote o meu carro Galinhas Vou acabar com as galinhas Pronto, matei uma Matei outra Toma, chute na galinha Ele está fazendo maldade com as galinhas? Agora eu vou relaxar um pouco Matei o sósia dele Cadê ele? Eu não estou vendo ele Atrás da casa Ai, ai, deixa eu ver Ele está falando que está atrás da casa, galera Ai, eu adoro ficar atrás da casa Ai, eu adoro ficar atrás da casa Cadê? Eu não estou vendo ele atrás da casa, meu Deus Ai O que ele está fazendo? Cadê ele? Eu não estou vendo ele atrás da casa, não Ali, ele está ali, ó O que ele está fazendo ali? Ai, fumando pena de galinha Ele fuma pena de galinha Olha que doideira Isso faz muito mal para a saúde E ferra com os pulmões Agora eu vou pegar meu trator Que barulho estranho é esse no meu trator? Pronto, agora o trator desse otário está sabotado Eu joguei uma C4 explosiva bem ali, galera Vocês estão vendo? Trouxa E agora eu vou pegar o flash móvel E eu vou seguir ele até a cidade Opa Aqui Que barulho é esse? Olha Parece que estou sendo... Ai, seguido Opa Calma, calma Vamos se esconder, vamos se esconder Calma, calma Pronto Que estranho Vou continuar o meu percurso Quase que ele matou a gente Beleza Vamos seguir Ai, caí Uou Explodiu o carro dele Calma aí, algum cara saiu correndo por aqui Eu vi alguém saindo correndo por aqui Mas não era ele Era tipo um ser humano Galera, esse bicho é realmente muito atorizante Bora para a cidade e ver se ele está por lá Chegamos na cidade Ele está para isso porque ele está para levantar pela... Pronto Opa, o que é isso? Ele não me viu Ai, eu vou acabar... Ai, eu vou acabar com esse PD, esse idiota Que está me acabando Me deu ainda Tá todo mundo atropelando ele Agora eu vou acabar com todos Trouxa Ai Meu Deus, eu quero acertar esse carro vermelho Não, não, não Esse aqui não Esse aqui não Boa Ai, meu Deus O que é esse trouxa? Parece que eu vi esse carro na minha casa Caminhão de bicho Nossa senhora Galera, ele está vacanhando com ele Ai Está me atropelando Ele está explodindo todo mundo na rua Eu não posso deixar ele fazer isso Eu vou entrar no banco Pronto Sacar um dinheiro Está dentro do banco Ele está dentro do banco Deixa eu ver Oxi, cadê ele? Ele está aqui, está roubando o banco Ei, maluco Eu estava te espionando Eu estava te espionando esse tempo todo Eu não vou deixar você fazer besteira na cidade Toma Ai, toma Não Ai, meu Deus do céu Eu não deveria ter saído da minha cidade Devolve todo esse dinheiro para o banco Seu marginalzinho de meia tigela Vou devolver aqui Pera aí Toma Toma Ai, filha da mãe Acho que é rápido, né? Eu sou rapidão Minha namorada me apelida de dois segundos Você acha que eu sou devagar, seu lixo? Ai, ai Toma dois segundos Olha aqui o dedo que eu mostro para você Na ambulância Ai Otário Toma Vou vazar daqui Me dá essa ambulância Perseguição, perseguição Vamos atrás dele Eu vou pegar esse carro aqui Que esse carro parece ser bom Vambora Esse carro é um lixo, droga Calma Eu não posso perder de vista Ele vai esperar ali Ai, vai, vai Acelera, acelera, acelera Ele está ali, ele está ali Vai, vai Vou pegar ele agora Volta aqui Hug Ele está vagado Ele vai cair de novo Certeza Oxi Ele está indo para a estrada Ele é muito burro Ele sabe Eu vou voltar para a minha casa Ai Para a minha casa Toma Seu lixo Seu fracassado Eu vou parar Essa ambulância Toma Pronto, virei ela Virei ela Virei ela Agora não tem retorno Eu vou acabar com ele Toma Toma Não, Sr. Fred Toma Morri Pessoal Parece que finalmente Nós conseguimos derrotar o Hug O Hug Ele não morreu Ele não morreu Mas a gente vai poder prender ele Agora se vocês querem que a gente mate ele no próximo vídeo Vai deixando o seu like Se inscreve e acompanha os vídeos até o final Agora eu vou te levar para a prisão, Hug Vai, Hug Anda logo Mão para cima Vai andando Vai andando Entra aqui Dá essa escada Ai meu Deus Não Você me prendeu Eu devo ir para uma prisão de monstros E não essa prisão aqui Prisão Prisão é tudo para vagabundo Tudo a mesma coisa Vai Ai meu Deus Entra aí na cela Entra na cela Deixa eu trancar aqui agora Aqui Aqui Hum Beleza Prontinho, Hug Meu trabalho foi feito Mais uma vez O Flash salvou o dia na cidade de Central City Muito obrigado, pessoal Espero que vocês tenham curtido Vai deixando o like Se inscreve Até a próxima Fui